Aqui no versículo 18, a nossa meditação, louvamos a Deus por essa noite tão especial nas nossas vidas. Estamos ouvindo aqui louvores, abençoados, através desses escomendos, esposos, pagar o ingresso, para adentrarmos nesta casa, ouvimos músicas tão belas, tão bem suadas, por meio de 50 reais o ingresso seria de bom trabalho. Mas louvamos a Deus que o Senhor está nos proporcionando tudo isso, gratuitamente. Louvamos a Deus por essa oportunidade. 1ª Saurado, capítulo 16, versículo 18, diz assim, Então respondeu um dos jovens e disse, Esse que tem o Cristo um filho de acel, uma medita, que sabe tocar, e é valente, e é animoso, que homem de guerra, que se subem palavras, e que gentil presença, o Senhor é com ele. Vamos repetir todos juntos, irmãos. A nossa melhor memorização, esses versículos, estávamos juntos. Então respondeu um dos jovens e disse, Esse que tem o Cristo, um filho de acel, um belerita, que sabe tocar, é valente, e é animoso, um homem de guerra, que se subem palavras, e que gentil presença, o Senhor é com ele. Amém? Amém, Deus amado. Os irmãos, a gente conhece muito mais aqui a história do rei Saúl, né? Como sabem que Saúl foi um homem dirigido por Deus para governar Israel, mas, neste presente momento, o rei Saúl estava matriculado, que diz a Bíblia, diz a Bíblia, que o Espírito marido, né? Se aconçou para o rei Saúl, ao ponto de se tornar um homem atribulado. E eu faço aqui, nesta noite, irmãos, a comparação, né? Também nos dias em que nós estamos vivendo, no mundo em que nós estamos vivendo, em que as pessoas vivem oprimidas e deprimidas, né? E nós, como igreja do Senhor Jesus, a pergunta é, o que fazemos em meio à situação em que nós estamos vivendo? Situação de violência, situação de corrupção, situação de prostituição. E se a gente for analisar bem, irmãos, nós vamos ver que, realmente, tudo isso tem o dedo do inimigo nas nossas aulas. Sim ou não, irmãos? Sim. Nós não estamos observando a sociedade, a Bíblia, que eles têm um mundo de jaz. Jaz? Não, 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 não. Mas, o que fazer, né? Há muitas pessoas que já se conformaram e disseram que não tem jeito. Se a gente viu uma pessoa, dizia, olha, esse mundo está igual a colocar sal em carne estragada. Né? Não tem mais jeito. Né? Está em pé, mesmo, a corrupção, né? As coisas que estão agradas a Deus. Mas, irmãos, nós observamos que, mesmo, essa situação, deprimente, em que o rei Sauru estava agladeçando, diz a Bíblia, que ele diz assim, olha, traz até a mim, só o pedido dele, um homem, que toque, que toque, que toque bem. Oh, que bem. Né? Quem acha que música não tem que ter qualidade? Tem cinco anos. Né? Eu, desde a minha adolescência, às vezes, vejo, vi as mãos conceitos meio que erraram, a gente veio com a música, o louco, é quando muitas vezes chegamos, e acham um público desse, e diz, olha, eu não sei cantar, não ensaiei, mas vou cantar, porque é para Jesus. Hoje a gente fica imaginando assim, como Jesus deveria ouvir isso, né? Enquanto que nós poderíamos apresentar uma coisa bem melhor para ele, né? Principalmente, se tratando de se centrar em Jesus, irmãos, porque ele merece o melhor de nós, o melhor humor, a melhor abração, quando eu vejo aqueles músculos colocando de pé, em nenhum lado, sustentando. A gente vê, irmãos, que realmente é para o Senhor, é para Deus, porque se não fosse, irmãos, talvez apresentaríamos aqui na qualquer coisa, né? mais interessante que o rei sentiu isso, vai lá e traz um homem que toque bem. Aí eu estava pensando comigo mesmo, irmãos, é... se hoje, nos nossos dias, a Presidente da República dissesse, traz até ali um homem que toque bem, não poderia ser, traz até ali um homem que toque um dom de cura, alguém que ora e os demônios vão embora, alguém que ora e a eternidade vai embora, não, mas ele traz até ali um homem que toque bem, imagine hoje, né? A Presidente da República disse, olha, vai lá em São Vicente e Paulo, né? Traz alguém, procura alguém, vai lá em que arde em todo o caré, foi desejo do reino. E eu paro e penso, irmãos, que ainda hoje o mundo está à procura desses que tocam bem, tocam bem. e que faz a diferença do seu corpo no tocar do seu instrumento. E a Bíblia diz que os servos do rei disseram assim, olha, eu conheço alguém, eu conheço alguém, um filho de Gesséu peremita, que toca bem, que é malvente, que é limoso, ou de peças, que é de palavras, que é de presença, e o Senhor é com ele. Olha que o quanto há qualidade, irmãos, né? Alguém sempre lembra de nós. Não precisa se destacar, não precisa se oferecer, não precisa falar, mas é lembrar. Né? Alguém disse, eu conheço alguém, quem sabe aqui, em São Vicente e Paulo, o filho do maestro quiser carro, né? Ai, ai, manda beber. Vai lá, Jardim, quando tem alé, tem lá alguém que toca bem, e sabe tocar. Mas o importante, irmãos, não é só saber tocar, né? porque é de conhecimento de todos nós que tocar, tem muita gente aí que toca, e toca até bem, né? Mas o que me prende aqui, tem que muitas qualidades, né? que esse homem tinha, que Davi tinha, era a presença do Senhor na sua vida, irmãos. Aí, eu mando um parente aqui nessa noite dizendo que não é o suficiente só tocar bem, porque pode dizer que toca bem todo mundo morre, mas Davi tinha um referencial, aleluias, que era a presença do Senhor na sua vida, aleluia, nos tocaram seja o nome do Senhor, aleluia, a presença do Senhor, aleluia, é o que nos faz muitas vezes, aleluia, apresentar o humor, apresentar a música, e essa música vem a surgir, é feito na vida de outras pessoas. E interessante que a vida diz que Saúl, a mão chamada e disse, né? que Davi que Davi então Saúl, não deseja, deixa estar Davi perante mim, nesse 22, pois achou graça nos seus olhos. Eu vejo aqui o louvor com graça, a música com o sangue de Deus, aleluia, para que venha assistir ter feito na vida de outras pessoas. E o referencial na vida de Davi não era apenas tocar bem, mas era tocar com graça, tocar com são, porque tocar ser a graça de Deus, tocar ser o são de Deus, igual que simplesmente fazer uma apresentação, exatamente, dar um show, como o que estão fazendo aí? Show! mas Davi não foi ali no palácio, está no fundo, talvez nos nossos dias alguém ia lá dentro do peito e dizer aí, rapaz, sabe onde eu vou tocar? Lá no palácio do presidente, é mesmo? Está com pará, hein? Se fosse talvez nos nossos dias alguém ia dizer assim, olha, eu vou tocar lá para o presidente ou para o rei e talvez o seu nome estaria na mídia, talvez o seu nome estaria nos jornais com uma pessoa que ficou lá e tocou para o presidente, tocou para o rei, mas a questão é qual o efeito que o seu louvor tem surgido, tem feito nesses dias em que nós estamos vivendo? porque o que eu quero ter consideração aqui é que a Bíblia diz que o Espírito do mal quando vinha sobre Davi ou sobre Saúl, Davi tocava o seu instrumento e o que acontecia com Saúl? Diz a Bíblia que ele sentia a língua vamos dizer isso? Saúl sentia a língua vamos dizer novamente? Saúl sentia a língua que coisa maravilhosa é saber os irmãos que quando o louvor é enquadrado debaixo da graça de Deus na unção do Espírito Santo a lua alguma coisa acontece e a Bíblia diz de quando o Espírito mal vinha sobre Saúl aí eu estava entendendo aqui irmãos que a música evangélica não é para mexer com o Espírito maligno tem muitas pessoas que toca ou canta para que se tiver algum Espírito maligno na vida de alguém que seja manifesto não a música evangélica para louvor e adoração ao nosso Deus mas se porventura o Espírito maligno vier nós teremos condições de cantar de tocar e os Espíritos malignos ir embora em nome de Jesus e eu quero então finalizar esta palavra dizendo para o nosso louvor que a nossa oração para o Lúcia possa realmente fazer a diferença nesses dias em que nós estamos vivendo em que muitas pessoas estão vivendo imagina uma opressão maligno muito grande em que muitas pessoas estão vivendo uma vida distanciada da presença do Senhor eu estava analisando essa rua é o nome de Deus o nome que foi instruído por Deus para ser rei Israel agora vivendo uma situação dessa e eu vejo que muitas pessoas ainda nos dias atuais estão vivendo situações parecidas como esta pessoas boas meus irmãos pessoas que já cantaram aleluia nessa igreja pessoas que já tocaram nessa orquestra mas elas estão distanciadas da presença do Senhor que o nosso louvor quer tocar nos instrumentos realmente alguma coisa possa acontecer na vida daqueles que precisam serem diretos aleluia pelo poder do louvor mandar o Senhor no nome do Senhor quantos creem que há poder do louvor que levanta a sua mão para o céu e glorifica o nome do Senhor e que nós possamos refletir nessa noite aleluia qual o efeito do teu louvor aleluia qual o efeito do teu louvor tem pessoas que entraram aqui nessa noite que eu creio que já foram impactadas pelos louvores que aqui foram acumulados aleluia e a minha palavra a esses músicos dessa orquestra é que continuem pensando assim aleluia eu não toco para me apresentar eu não toco para dar o show mas eu toco aleluia a fim que eu não for a fim que a minha agora sã aleluia chegue até o futuro da glória de Deus e que Deus possa trabalhar a vida das pessoas através do meu louvor através do meu instrumento aleluia que vidas sejam libertas sejam restauradas pelo poder da palavra e do louvor amém? Obrigado do meu Obrigado.